E em meio à crise, vale lembrar que a solidariedade faz a diferença, porque muitas famílias carentes precisam de você, viu? A campanha SOS Famílias do Sertão leva, ajuda as famílias mais afetadas pela pandemia no Nordeste, você tá vendo as imagens aí, ó. Inclusive, muita gente tem ajudado, muita gente tá colaborando. Se você ainda não contribuiu, ó, aponta aí o seu celular pro QR Code que tá aparecendo na sua tela. Você também pode entrar no site sosfamiliasdossertão.org. Seja solidário, participe, faça a sua doação e ajude a quem realmente precisa. Lembre-se, tá? Acessa lá, sosfamiliasdossertão.org.